Agora você pode observar que o salto ele tá se desfazendo, ele tá parece que comido, né, corroído pelas pedrinhas e pelo uso diário. O que você vai precisar pra consertar isso? Você vai precisar de um estilete. E só. Só um estilete. Pra poder consertar essas rebarbas que ficam no salto. Com cuidado você vai pegar o estilete e vai cortar as partes que estão mais grossas. E depois você vai raspando o estilete pra ir dando o acabamento final. Eu consertei o primeiro pé e depois consertei o outro pé. Aqui no caso uma bota. E você pode ver que depois o salto fica como novo. Agora eu vou fazer da sapatilha. É sempre bom que você dê uma arrumada nos dois saltos, mesmo que um deles esteja em melhor estado, pra que os dois fiquem iguais. Música Música E aí, curtiu? Então deixa o teu joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!